Que demais! Fala galera, pra quem não me conheceu, sou o Diogo, galera, vou começar um projeto top, eu acho que vale a pena vocês assistirem, tá? Vai ser um projeto completo, um outro lado de modelo novo da Snake, tá? Vou fazer uma bob 4 vias, mas vai ser uma bob personalizada, não vai ser simples, vai ser uma bob personalizada, com painel de infinito, mesa na diagonal, que fica parecendo que ela tá flutuando, eu faço um suporte que ninguém nunca viu fazendo, tá? Eu tenho um projeto assim, que eu fiz no canal, tá até na capa do canal, pode ser aqui o canal, já tá lá, disponível, tá? Então, acho que vale a pena aí, se vocês gostarem, quiser se inscrever aí, só clica no botão primeiro embaixo, que não paga nada, galera. Então, além de eu fazer, eu vou estar ensinando pra vocês, dando dicas aí, e eu já vou começar agora, tá galera? Eu vou mostrar mais ou menos como vai ser o projeto, só que vai ser um pouquinho mais bacana, tá? Esse projeto aqui é topo, na verdade, falta eu finalizar ele, tá? Esse projeto é meu, eu deixei aqui, eu fiz um a mais, tá? A mesa vai ficar no alto aqui, ó, não vai ter nada prendendo embaixo, ela vai ficar aqui, vai ter um processador e vai ter um painel do infinito, então vai ser muito topo essa caixa. Aí eu acho que vai dar a pena, galera, como é um vídeo completo, instalação, montagem, pintura, eu vou passar por todos os processos, então provavelmente eu não vou conseguir fazer num vídeo só. A montar, geralmente eu consigo fazer num vídeo só, tá? Porque montar já sou rápido, demora mesmo o acabamento, os designs, essas coisas demoram muito, tá? Então vamos começar lá, ó. Eu começo todas as minhas caixas 4 vias, geralmente assim, tá? Eu começo as 3 divisórias, eu marquei aqui, ó, D1, D2, pra facilitar pra vocês, D3, são 3 madeiras, a base, a divisória e a parte superior, são as 3 madeiras que dividem o compartimento gráfico, tá? E o compartimento médio, e as duas colunas, coluna A e coluna B. Essa caixa vai ficar com 51 de profundidade total por 94 de altura devido ao desenho que eu vou fazer, tá? Então vale a pena vocês acompanhar, vocês começarem a fazer alguma coisa, tá? E a largura aqui do gráfico ficou 44 por 44, eu já corto a frente e o fundo, pra quê? Pra na hora de montar não perder tempo, tá? Então basicamente eu cortei 5, 7 madeiras em 5, algumas eu já tenho até cortado aqui, ó, que é a padrão, ó, do corneto Twitter é padrão. Só no grave que a gente faz a letragem, a sintonia certinho, tá? A sintonia na verdade é o duto, mas faz parte do grave, tá? Então vou começar a montagem, vou colocar em tablas, aí vocês acompanham. A frente eu vou usar como gabarito, tá, galera? Pra quê? Pra colocar a divisória, pra não ter que ficar perdendo tempo por treino, medindo, nada, tá? Então, agora eu vou colocar D1, divisória 1, ou base que seja, eu vou falar D1, divisória 1, divisória 2 e a última de cima é a 3. Então o que que eu vou fazer? Eu poderia montar aqui, só que como essa caixa tem um design em cima, vai ter uma borda, então eu não posso montar aqui. Seria muito mais fácil eu montar aqui e depois eu colocar uma divisória. Só que infelizmente eu vou ter que montar aqui, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou montar aqui, ó, aí vocês vão ver como funciona. O próximo passo, pessoal, só tacar a comum na A e a divisória 1 e 2, tá? Aí o que que a gente vai fazer, tá? Tá mole aqui e a caixa não tá no esquadro. O que que a gente vai fazer? Essa madeira tá cortada perfeita no esquadro, tá? A gente vai fazer o primeiro travamento da caixa, tá? Primeiro travamento. Pessoal, não monte caixa sem cola, hipótese alguma, tá? É uma das partes mais importantes. É, caixa forte ainda, mesmo caixa forte se usa cola, é fraco, imagine forte, tá? Então agora a gente vai fazer o primeiro travamento no esquadro, ó. Bom, uma coisa que eu faço, falando aí, eu coloco a madeira aqui embaixo pra ver se tá no esquadro, tá, galera? É, porque às vezes tem um ângulo que pode tá um milímetro fora. Então eu coloco aqui pra tá verificando, é, se tá tudo certinho usando, tá tudo perfeito, só dando a... Agora a gente não vai sair pinando tudo, a gente vai pinar só a parte de baixo, pra alinhar certinho, pina perfeito, tá? Ou prévio que seja. Essa madeira aqui, ó, a gente não prendeu ela, ela tá solta aqui, ó, por quê? A gente não sabe se ela tá no esquadro, tá, se ela tá certinha, se aqui tá aberto. Como aqui embaixo tá pinado, eu não sei se aqui tá certo. Então o que a gente vai pegar e fazer, ó? Aqui tá a frente que vai ser a frente do grave depois, tá? Eu vou colocar aqui, ó, e vou usar como gabarito. Eu não vou nem encaixar tudo, eu só vou encaixar só na beira, pode ver que vai ficar pra fora. Só pra poder prender o pino aqui, ó. Ó, vocês não estão tão conseguindo enxergar daí, né? Pronto, agora eu vou tiro. Se você não tiver muita coordenação motora, faz um risco. Eu que tô acostumado, eu não preciso mais. Faz um, pega uma régua aqui, ó, um exemplo. Pega uma régua aqui. Pega uma régua, você bateu um pino aqui, ó. Vai e risca aqui pra poder terminar de bater o pino. Mas eu costumo fazer assim, ó. Tô de óculos de proteção, né? Eu olho, obviamente com os dois olhos, eu olho a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo. Então... Bem rápido, não precisa perder tempo com riscando, tá ligado? Não é que é errado riscar. É totalmente certo, mas não precisa. Próxima etapa aí, galera. A gente vai tá fazendo os reforços do fundo, tá? Então eu tô com o MDF cortado a 45 graus com 7 centímetros, tá? Então basicamente... Ah, e detalhe, eu vou fazer a parte do meio. Como essa caixa é um alto-flante forte, eu vou fazer um travamento bem bruto, né? Pra quanto menos vibração tiver, menos perca vai ter, tá? Praticamente não vai existir vibração. Só do alto-falante mesmo. Tô com o MDF de 22 milímetros de alta densidade, tá? Pra gente prender no meio, pra fazer o travamento também e melhorar o desempenho, o fluxo de ar nem da taxa, tá? Então, ó. Madeira de 7 centímetros, pela altura ali que é 44, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui. O esquadro aqui, ó. O que que não? Eu vou ensinar pra vocês. Hoje eu ensinei em um vídeo, eu acho, há muito tempo, a dar um acabamento refinado na caixa. Uma caixa de top. Não é só design. A gente tem que fazer um acabamento de primeiríssima qualidade aí. Pra não aparecer emenda, buraco, parecer que é uma madeira só. A caixa parecer que é uma madeira só, não parecer que tem emenda, tá? O que que a gente faz? Mostra aqui de perto. Mesmo a minha mesa sendo uma esquadrejadeira e tal, ela sempre vai ficar algum micro defeitinho, algum vãozinho. Às vezes não fica, igual aqui praticamente não ficou, tá? Mas às vezes os seus vão ficar, tá? Você pega uma massa acrílica, isso é massa de acabamento, tá, galera? Não é a massa que a gente vai usar na caixa inteira, não. Como a que toda vai ser parafusada e colada, não precisa, tá? Você vai passar uma massa de acabamento, vocês vão entender o que que eu vou fazer. Por isso que eu tô falando que pode ser essa massa, eu sei porque não tem problema, ela não vai rachar. Ela só vai preencher os vãozinhos que ficou, tá? Ó, eu vou passar em excesso aqui, não tem problema, daqui a pouco nós tiramos. Por quê? Quando você for olhar dentro do duto, da caixa, você vai olhar dentro do duto e falar Ó, porra, tá perfeito o acabamento, tá? Eu fiz um vídeo explicando sobre isso aproximadamente uns 10 meses atrás, tá? Então, ó, beleza, peguei até massa demais, deixa aqui. Ó, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma bucha, você vai falar, ah, você vai meter água dentro da caixa, não é água. Vou pegar uma bucha, essas buchas de cozinha mesmo. Essas buchas, tirar quase toda a água, tá? Vou pegar aqui, eu vou tirar todo o excesso, ó. Ó, ó. Todo o excesso. Vou forçando pra entrar no buraco, tá? Todo o excesso, ó. Olha, mostra aqui de perto. Só ficou no buraquinho mínimo, sem excesso. Por quê? Se você deixar excesso, pode rachar, pode arrancar pedaço. Assim não, assim só cobriu o buraquinho, tá? Aqui mesma coisa, ó. Quase não tem massa, eu tirei praticamente tudo, tá? Ó, eu faço isso nos quatro cantos da caixa, é, aqui dentro. Lá no fundo, como vocês podem ver, ó, tá tudo parafusado. Eu não falei pra vocês, né? Mas eu parafusei tudo, ó. Só falta parafusar aqui que eu esqueci. Aqui tá parafusado, tá parafusado. Aqui tá tudo parafusado. E tudo selado com massa de pó de serra, tá, ó. Eu misturei cola branca com pó de serra, faço uma massa para poder selar a caixa, tá? Chegou a hora dela, tá? A última divisória. Aí você fala, ó, Diogo, como que você coloca a divisória? A mesma frente que eu uso para fazer a corneteira, eu uso como apoio, como referência para prender ela. Para quê? Para ela ficar perdida, sempre para economizar tempo, tá, galera? E outra coisa, eu acho que fica melhor do que se ficar medindo com a trena, tá? Um gabarito é sempre melhor, tá? Então vamos embora montar a frente. Já era, tá travada a frente, tá? Agora eu vou terminar de finar tudo. E já vamos começar a partir para cá já. Aí a gente vai montar a corneta, o médio e a divisória. Porque aqui já tá pronto, aqui embaixo já tá o compartimento pronto, já tá tudo selado aqui, tudo perfeitinho. Já coloquei alguns parafusinhos, ó, tá? Não muitos, porque eu só vou colocando parafusos para travar. Vocês nem viram, mas eu vou colocando. Um aqui, um aqui, outro aqui e outro ali. Depois no final a gente termina de parafusar, tá? Daqui a pouco eu vou parafusar aqui também já para fazer o travamento, tá? Então, agora a gente vai participar. para a divisória, tá? Depois que eu terminar todo o projeto, eu passo o detalhe das medidas para vocês que fica faltando, tá? Então vamos lá. Para fazer, bem simples, tá? E no final do vídeo aí, não sei se vai ser nesse ou no outro. Espero terminar a montagem nesse. A própria paneteira que a gente vai montar, eu vou usar ela como gabarito, para premer a madeira aqui, tá? E no final do vídeo aí, 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 tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.